Salve, salve galera! Beleza? Eu sou o Fernando, canal Fernando Prey. Seja bem-vindo ao canal. Traga aqui galera um PES Lendas de PPSPP, tá bom galera? É um PES Legends que tem jogadores lendários, né galera? Como Pelé, Maradona, tem um monte de jogadores clássicos, né? Na realidade. Então traga aqui galera esse jogaço aí, tá bom galera? Então, muito bom. Já lembrando aí, edição Outogamers, tá? O YouTube removeu o canal dele, mas eu deixo o nome dele aí, Outogamers, tá? Então tá aí galera, um jogaço aí, tá? Vou passar aqui no Brasil, né? Muito bom aí. Tá aqui o Romário, aqui está o Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Adriano Imperador, Ronaldo Fenônimo, Kaká, Juninho Pernambucano, tem outros conhecidos, Hernanes, tá bom galera? Tem o Luizão, Marcelo, Lúcio, Roberto Carlos, né? Muito conhecido, Cafu, Daniel Alves e Júlio César como goleiro e o Dida também, né galera? E aqui está o da Argentina, né? Está aqui o Maradona, né? Olha, face excelente, né? Leo Messi, né? Da era Barcelona, quando era muito jovem, tá? Até pela idade tá 19. Batistuta, é um clássico aí da seleção argentina, né? Muito bom, mano. Tá aqui o Tevez, né cara? E dentre outros aí conhecidos também, né? Cambiaços, Anete, né galera? Então, muito bom, mano. Aqui está o clássico do Brasil também, né? Seleção Brasileira. Aqui está o Romário, ó cara. Olha que legal, mano. Romário aí. Aqui está o Bebeto e aqui está o Pelé, né? Olha o Pelé aí. É o grande Pelé. Poderia melhorar a habilidade dele, né? Aumentar, né? Se bem que o ataque está 99, mas está bom, né? Chute 98, técnica do chute 95. Mas, bacana, mano. Aqui está o Ronaldinho Gaúcho, né? Aqui está o Dunga, né galera? Olha que legal aí, mano. Dunga. Bem da hora, né mano? Sócrates aqui, Zico. Falcão, né? Falcão. Cafu. Roberto Carlos. E é isso aí, mano. Bem da hora. Aqui está o clássico da Argentina. É interessante também. Não conheço muito, né? Mas, bacana. Muito show de bola. Tem um clássico também, né galera? Mas, se eu for estar passando aqui, demora um pouquinho aí para estar mexendo, né? Mostrando para vocês. Então, muito bom. Aqui, seleção da Argentina, né? Muller, dentre muitos outros conhecidos aí. E das antigas, né? Olha o Skull. Eu me recordo dele no Playstation 1, mano. Esses jogadores aqui, né cara? É, o Playstation 1 teve essa era, né? Olha o goleiro Kahn aí. Deu trabalho demais, né mano? Acho que é Copa do Mundo de 98. Final do Brasil, ou quarto de final. Esse goleiro deu trabalho demais. Aqui da Itália, né galera? Então, muito bom. Galera, é um jogo de clássicos, de lendas, tá? E aqui tem a parte do europeu, tá galera? Aqui embaixo aqui, tá bom? Aqui, cara, é... Essa era aqui era... Os fortes eram Barcelona, Real Madrid e o Milo também, né galera? Vou passar um pouco no Milo, tá? Essa era era demais, cara. Com o Robinho, né? O grande vibrador aqui. Nossa, show de bola, cara. Não tem muito o que falar, né mano? Só de lembrar. Era um tempo muito bom, né mano? Então tá aqui, cara, o Kaká, né mano? Olha que legal aí, Kaká. Tchim Tchim, jogou no Milo, né? Olha o Tchim Tchim aí. Joguei demais no Playstation 1 também. E o grande Robinho aí, né mano? Que era boa, né? Então tá aí o Milo, né cara? O Milo é clássico, né? Tá o Becker aqui, Catuso. Show de bola, cara. Muito bom. Só de ver esses nomes já recorda muito bem, né? Passar aqui no Barcelona, galera. Tem o Ronaldinho Gaúcho aqui, né cara? No Barcelona, Neymar Junior, tá? Quando eu era um pouco mais jovem. A face não tá a nossa. Que parecido, mas show de bola, mano. E aqui o Léo Messi, né? Tá até com 19 anos, muito novo. E tá aí, galera. Muito bom aí. Covert. Conhecido também. E o Tchim Eri, né galera? Tchim Eri jogando no Barcelona. Show de bola. Luiz Soares. Olha a face, mano. Show de bola. Deixar até o dente dele. Na frente, né? Que edição top, né cara? Tchim Eri, galera. Foi um bom jogador, né? Um pouco conhecido aí. Só que eu me recordo muito bem, cara. Ele é muito conhecido pelo GTA San Andreas, cara. Ele é o personagem CJ, né? É muito da hora, mano. Você vê um jogador assim. E tipo... Você joga assim. É o GTA, né? É, fez um contrato com a Rockstar, né galera? Com certeza ganhou uns milhões aí pra... Fazer a face dele, né? No GTA San Andreas, né mano? Bem legal, né cara? Conhecer essas coisas aí. Então galera, muito bom. É... Master of Night. CR7, Cristiano Ronaldo. Tá? Era... A era de Cristiano Ronaldo. Muito bom também. Master of Night. Tava muito fortíssimo aqui. Né galera? Tava muito forte. Assim como o Milan. E tem todos aí conhecidos, né galera? Então, muito bom galera. Tem aqui a Liga Inglês, né galera? Nessa parte aqui. Primeira Liga. Como muitos conhecem. Aqui é o Campeonato Francês, né galera? Campeonato Francês. Tá bom? Olha, o Bramovic tá aqui, ó. Olha, o Paris Saint Germain e o Bramovic. Só a habilidade dele tá zoada, né? Poderia melhorar a habilidade. Série A, Campeonato Italiano, né galera? Tem o Milan aqui, Nápoles. E muitos conhecidos aqui, né? Lazio. Muito bom, mano. Bundesliga. Bar de Munique, tá galera? Passar um pouco no Bar de Munique, tá? Ó, Muller. Robin. Lewandowski quando era mais jovem. Muito bom, né mano? Tem outros nomes aqui conhecidos. Ó, Ribéry aqui. Ribéry. Boateng. E o canto aqui, né? Da Alemanha. Aqui é o Borussia Dortmund. Nem tem outros conhecidos também, né galera? E aqui era um dos principais, né? Até hoje é principal, mas... A Premier League hoje é melhor do que... Pelo menos pela estatística, né? Aqui está o Barcelona, né galera? Já mostrei. Então aqui é o Campeonato Espanhol, né galera? Atletico de Madrid está aqui, né? Aqui está o Raul, né? Diego Costa, Torres. Olha que fácil da hora o cabelo, né mano? Parece real, né cara? Olha isso, né? Se se mexesse lá esse cabelo, eu falaria que é um Prestige 4 aqui, né? Quem jogou aí Prestige 4? Que o cabelo fica se mexendo, ele fica piscando o olho. É mano? Que cabelo bem detalhado, né cara? Show de bola. E é isso aí galera. E aqui tem o Rumo Estrelato, tá? Pra você se divertir aí. Master League. Tá bom galera? Então traga aqui pra vocês, tá galera? E seja muito bem-vindo ao canal aqui. Fernando Prey. Tá bom? Beleza galera? Tem uma parte aqui em Libertadores também, galera. Mostrar só as equipes que estão aqui da Libertadores, né mano? Tá aqui o Corinthians. Tem até o grito de torcida do Corinthians. Não vi se tem grito de torcida em São Paulo, mas eu acho que tem, viu? Então Libertadores aí galera, pra você se divertir também, né mano? Olha, tudo completo aí, né mano? Show de bola. E galera, o Rumo Estrelato é essa área aqui, tá? Beacon a Legend. Tá bom galera? Se torne uma lenda, seja uma lenda. Tá bom? Esse é o Rumo Estrelato. Esse é o modo carreira. Tá bom galera? Então você se diverte aqui nessa área. Tá galera? Aí você pode escolher a Primeira Liga, Liga Francesa, Campeonato Italiano, Campeonato Espanhol e Bandas Liga, né? Aí você escolhe. E aqui está a famosa Master Liga. Master Liga aí, muito conhecido pelo Prestige 2. Né galera? Então muito bom, mano. Fazer uma amistosa aí. Show de bola. Pegar um Barcelona aqui. Não, pegar o Brasil, né galera? Pegar o Brasilzão aqui. Muito bom. Show de bola. Jogar contra Itália, né? Alemanha, na verdade. Da hora, mano. Muito bom. Bora lá. Tem bastante estádios aqui, tá galera? Passar estádios aqui pra vocês verem, tá? É meio que clássico aí. Eu acho que é em cima de 2014, tá? Mas a edição aí é 2015, alguma coisa assim. E colocaram jogadores lendários, né? Dentro do jogo. Tá bom, galera? Então tá aí, ó. Escalação. Show de bola, né mano? Que da hora. Então tá aí galera, jogaço aí. PES lendário, né? PES lendário, né? Com jogadores lendários. Como mostrei no vídeo. Muito top demais. Muito bom. Tá bom, galera? Aqui é meio que edição gringa, né galera? Por esse motivo, a narração é em inglês, tá bom? Eita! Ó o Ronaldinho Fenômeno fuzilando o gol da Alemanha. Show de bola, né? Então galera, a narração é em inglês, tá bom? Quem sabe, né? Alguém pudesse editar o jogo, colocar uma narração brasileira. Como o que? Galvão Bueno, né? Não sei. Qualquer um desses narradores portugueses seria excelente também, sem dúvida. E o Ronaldinho Gaúcho só goleando aqui a Alemanha. Então galera, tá aí o jogo. Aqui é câmera normal, tá? Logo em breve eu trago aqui a câmera PS4, tá bom? Eu trago aqui o PS4, tá? Mas provavelmente de outra edição, tá? Edição de outra pessoa. Adriano Imperador. Esse é o Fenômeno, galera. Ronaldo Fenômeno. Show de bola, galera. Ó. É o Brasilzão, né mano? Isso que era um Brasil bom, né cara? Seleção Brasileira. Que época boa, né cara? Que época boa. Que pena que hoje não tem isso, né? Mas fazer o que, né galera? Ficou aí na memória da gente, né? Copa 98. Copa... 2002. Sei lá, mano. Era muito bom, mano, essa era. Tá bom, galera? Seja bem-vindo ao canal. O FL Games me ajudou. Ele colocou o radar, tá? Tava um radar bem zoado aí. O jogo e ele me ajudou. Eu pedi pra ele. Valeu, Lucas. Deus abençoe. Tamo junto. Tá bom. Tchau.